No Tag de Volta e Rapaziada temos que falar sobre o novo patrocinador do Grêmio que vai entrar ou deve entrar pelo menos no lugar da patrocinadora atual do peito do Tricolor. Exatamente isso, vai mudar, vai entrar mais dinheiro e tá um embrólio e o Grêmio pede 10 dias para dar uma resposta a este patrocinador. Vou falar sobre tudo isso para vocês, mas antes rapaziada peço para vocês entrarem aqui no link do comentário fixado e te cadastrar na Betano. Fortalece lá a nossa parceria, a Betano é a melhor, a mais confiável, regulamentada, segura, patrocinadora oficial do Brasileirão e Copa do Brasil. Vai na maior, vai na melhor, vai na Betano. Coloca o cupom no Tag que tu ganha um bônus de até mil reais, exatamente isso. Bora lá e cadastre-se e jogue, se divirta, jogue você aí que tem mais de 18 anos e jogue com responsabilidade, beleza? Rapaziada, vamos lá então falar sobre esse embrólio, beleza? O Grêmio tem uma parceira que fez inclusive o trâmite para trazer Luizito Soares, ajudou bastante o Grêmio para trazer Luizito Soares, que é a Esportes da Sorte, né? Uma outra casa de apostas aí que patrocina o Grêmio. E é o seguinte, o contrato que a Esportes da Sorte fez com o Grêmio lá atrás era da seguinte forma. Paga, né? A Esportes da Sorte paga 75 milhões de reais durante os três anos de contrato, inclusive para ajudar o Luizito Soares, né? Para ele vir para o Tricolor. Veio, assinou um contrato de dois anos, né? O Soares com o Grêmio. Porém, ficou apenas um ano, né? Como a gente sabe, tudo que aconteceu aí no ano passado. E o Soares estaria divulgando enormemente a marca, estampando aí o Esportes da Sorte no peito. Luiz Soares usou até boné, enfim, tudo que tivesse a Esportes da Sorte vinculado ao Grêmio. E o Soares estaria utilizando para enaltecer ainda mais a marca. Beleza? Beleza. Porém, Soares não está mais no Grêmio, ficou apenas um ano. E o contrato voltou a ser dos termos que a empresa propôs. Ou seja, que o Grêmio tinha assinado antes, que era 50 milhões por três anos. Aproximadamente 17 milhões de reais anuais. Em caso de um acerto com o Banrisul, o Grêmio vai tentar aí fechar com a H2Bet, que seria a patrocinadora master do clube. Essa, então, é a marca, é a nova parceira que está tentando fechar com o Grêmio. Lembra que eu falei que tinha um novo grande patrocinador que viria com uma bolada para o Grêmio, que inclusive colocaria o Grêmio num patamar de SAF, digamos assim? Então, é ela, é a H2Bet, que viria para ser a patrocinadora master. E com isso, o Grêmio tem que desenrolar com o Banrisul, juntamente com o Inter também, para ver como ficaria a questão, se eles aceitariam a divulgação, o Banrisul sendo divulgado de outras formas e não mais no grande, no peito da camisa. Porque o master seria a H2Bet, que estaria pagando aproximadamente 68 milhões de reais anuais, exatamente. Fazendo, então, com que se juntasse a H2Bet mais Banrisul, que ultrapassaria uma barreira de 100 milhões de reais por ano. Cara, isso é surreal, é muito dinheiro. O Grêmio seria o quarto time com maior investimento master do Brasil. E a chance, então, da H2Bet fazer, né, fazer que o que a esporte da sorte fez, porém com outros atletas, é enorme. A ideia é justamente essa. Não é apenas chegar, botar na camisa e pronto, tá ali, tá dando dinheiro e já era. Não. Ela já vem com esse aporte financeiro, porque sabe o tamanho do Grêmio, sabe o poder que o Grêmio tem nas competições, e colocando uma grana pesada, o Grêmio trazendo mais jogadores de nome, assim como trouxe Luizito Soares em 2023, a marca estaria também em evidência. Querendo ou não, o Luizito Soares elevou bastante o nome da esporte da sorte. E agora a H2Bet chegando pra fazer um aporte financeiro ainda maior. Olha, gurizada, o patamar do Grêmio cresce muito. Seja jogando a Sul-Americana ou seja jogando o Libertadores, o Grêmio vai entrar pra ser campeão em qualquer competição no ano que vem. E tem mais, tá, rapaziada? Por quê? Não é assim, né, quebrar um contrato já era, porque iria até ano que vem, né, o contrato com a esporte da sorte. A quebra de contrato com a esporte da sorte seria de 15 milhões de reais, o que a H2Bet pagaria a multa. A H2Bet ficaria responsável por pagar essa multa para que o Grêmio consiga fechar com eles. Óbvio que seria descontado, né, esse valor do contrato com o Grêmio. Mas ainda ficaria um percentual alto, um valor alto, na verdade, né, de contrato com o Tricolor. Lembrando que essas informações aí, em primeira mão, veio pelo Matheus Romanzini, grande bruxo, o cara tem diversas fontes aí também. A gente trocou essa ideia, vi ali, mano, falei com ele. Cara, é quente, é quente. Essa informação é muito quente. O Grêmio está para se tornar um dos maiores clubes em questão de investimento master para colocar em jogadores ainda. Olha, isso vai ser surreal. Dependendo do jogador que traga, pode aumentar o valor ainda do que o H2Bet possa oferecer para o Grêmio. A empresa está chegando com muito poder aqui no Sul, né, aqui no Brasil, mais precisamente no Sul, aqui no Grêmio. No atual cenário, com alguns descontos, então, o Grêmio recebe menos 15 milhões de reais anuais aí da Esportes da Sorte. E a proposta está na mesa. Só basta o Banrisu sinalizar com o ok. O Rissu falando assim, ó, tá, beleza, não queremos mais ser master, vamos ser ou fazer outro tipo de campanha, que é o que o Grêmio pretende, né, fazer campanhas mais voltadas para o online, que o Banrisu nunca teve com o Grêmio, nunca teve em contrato. E a ideia seria o Grêmio fechar um contrato, na verdade, arrumar o contrato do Banrisu, tirando de master, mas colocando para as redes, né, botando para a parte de online. E aí sim, no online, o Grêmio faz um grande trabalho de divulgação com o Banrisu e na camisa ou em qualquer outro ambiente, né, do estádio, das redes, o master, o que é um patrocínio master para quem não sabe? O master é o master. O master é onde vai aparecer por tudo. Onde pode estar com um jogador, né, usando um boné, pode estar no, nas placas, no estádio, no peito da camisa, no site, no Instagram, pode estar em qualquer lugar. O master é onde vai mais aparecer. Por esse motivo, esse investimento pesado no Imortal. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, deixa o teu like, te inscreve no canal, teremos mais informações sobre isso. Quem sabe aí, também, vocês possam comentar que jogador o Grêmio poderia arriscar, tentar, para o ano de 2025. Eu vou começar com o meu pedido aqui, tá? Angel de Maria, tragam ele, faça acontecer. Tamo junto, abraço, e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!